Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática é Vida. Eu sou a professora Silmara, sou a criadora desse canal e aqui você vai ver muita coisa bacana voltada para as ferramentas digitais, metodologias ativas e inteligência artificial. No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns apps do Canva. Sim, o Canva é um dos meus queridinhos e tem muita coisa aqui no canal, viu? Toda semana também tem live por aqui e eu trago sempre um convidado toda semana para falar de educação. Então se você ainda não conhece o canal, te convido para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com muita gente. Esses apps do Canva, que são diversos, eles nos auxiliam para que nossos designs fiquem mais atrativos, que facilite na hora de estar produzindo esses designs e também as atividades. Toda vez que eu vou preparar alguma atividade e preciso fazer o uso desses apps, facilitam também na hora da nossa produção. Então vamos conhecer alguns deles que eu trouxe para o vídeo de hoje. Vamos lá! E já vou estar dentro do Canva. O primeiro deles que eu trouxe é sobre matemática. Então quando eu quero montar uma equação, matemática e aqui dentro do Canva, eu não preciso ficar fora buscando imagem, eu posso montar aqui dentro mesmo. Como é que eu procuro eles? Aqui na lateral eu vou buscar aqui em app, está vendo aqui? App e aqui eu já vou clicar e de preferência escreve aqui a palavra math, math de matemática. Então ele já te dá algumas sugestões aqui. A primeira que eu trouxe é essa daqui, tem um pi aqui, está vendo? Clica nela e aqui eu vou escrever. Toda vez que eu vou escrever e quero que fique, por exemplo, um x². Então eu vou pôr x, vou apertar o acento circunflexo e apertar o 2. Tá vendo? Aqui, ó, o que eu fiz aqui, eu digitei x, acento circunflexo e o 2. E olha como ele já sai digitadinho aqui. E vou continuar, x² menos 2x mais 1. Pronto. Igual a zero. Olha que legal, ó. Aqui é uma... Como que vai ficar? Gostei disso? Legal. Adiciona o meu design. Olha a equação já aqui, ó. Olha que bonitinha ela aqui, ó. Pra usar. Muito legal, né? Esse é um dos muito bacanas que tem em matemática. Agora eu vou mostrar um outro. Aqui, ó. Em app de novo. Agora eu quero mostrar esse daqui, ó. Que tem uma raiz quadrada e o x. Clico nele e olha quantos botões já de matemática eu tenho. Então, vamos pensar que eu quero fazer aí uma expressão com fração. Então, eu clico aqui e vou digitar ali, ó. 4 quintos. Aí vem pra cá x, tá? Mais... Ah, eu quero digitar agora uma raiz. Raiz cúbica de 27. Só um exemplo, tá, gente? Menos... Agora eu quero colocar uma potência. X elevado ao quadrado. Pronto. Vamos colocar agora isso daqui. Posso, inclusive, mudar a cor. Tá? Quero colocar ali. Eu adoro um roxo. Vou colocar um roxo aqui. Vamos ver como vai sair? Aí, ó. Adiciono aqui ao meu design. Peraí. Ah, mudei pro outro. Pronto. Tá aqui, ó. Adicionei ao meu design. E saiu na cor roxa. De repente, eu quero destacar. Né? Deixa eu até tirar daqui, ó. Pronto. Olha que legal esse. Muito bonitinho, né? Fica com fração e tudo mais. Então, esses dois já são dois em um aqui, hein? Bom, o segundo, ele é... Olha lá. Vamos copiar aqui. É o Image Upscaler. Vamos procurar ele por aqui, ó. Volto ali na minha... No meu app. Deixo a imagem. Eu só deixei o antes e o depois. Pra gente ver como vai ficar, tá? Então, aqui eu vou buscar por Image Upscaler. Já tá aqui, ó. Image Upscaler. Olha que legal. É essa borboletinha aqui, ó. Tá? Então, ó. Já deixa selecionada, porque ele já reconhece aqui a imagem que eu quero trabalhar. E aí... Olha que legal, né? Minha imagem aqui, ó. Tá? Eu até ampliei. Eu quero melhorar a qualidade dessa foto, dessa imagem, quatro vezes. Aí, acima disso, tá vendo que tem uma coroinha? Aí é só pro pró ou pro educacional. Mas até aqui, até o quatro vezes mais é gratuito. Então, eu vou colocar aqui oito vezes mais. Pronto. E vou melhorar a qualidade dela. Vamos ver como isso vai ficar? Tá pensando ali, inteligência artificial. E vamos melhorar a qualidade dela aqui, ó. Vamos ver como isso aqui vai ficar. Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem bem aqui. Olha só. Olha aqui, ó. Quantas rugas aqui que tinha. E olha aqui que já deu uma esticada, né? Na pele. A cor aqui, né? Do colar. Já aqui ficou mais nítido. Até a própria roupa já dá aqui mais um ar mais... O colorido da roupa, né? O chapéu também ficou o colorido melhor. E eu consigo ver. Vocês estão vendo aí bem? Tá vendo a qualidade da foto? Como já melhora? Eu posso fazer isso também com uma imagem, de repente, uma atividade que eu tenho. Eu busquei na internet uma imagem e a imagem não tá tão nítida. Eu posso jogar ela aqui também, tá? Bom, o terceiro que eu tenho, esse eu já deixei aqui salvo porque ele demora um pouquinho pra pensar. Tá? E o nome dele é Speed Painter. Então, eu vou procurar por ele aqui, ó. Aqui nos app's, de novo, né? Sempre nos meus app's. Deixa eu buscar ele aqui, ó. Aqui, ó. App's. E vou buscar por... Is. Peach Painter. Tá? É esse daqui, ó. Tá bom? Que é a mãozinha escrevendo. Legal? Então, eu trago uma imagem. Olha que legal essa ideia. Eu trouxe uma imagem, né? Estática ali. Que é essa daqui. Certo? Ó. Vê se conseguem ver aqui. Eu trouxe essa imagem que tava... É uma imagem estática. Agora, eu quero que... O que que acontece? Que faça a mãozinha escrevendo como se fosse escrevendo essa imagem na hora. Olha que legal. Ali, ó. Vou dar um play aqui pra vocês verem como isso vai ficar. Vou soltar. Ó. E... Vamos ver? Olha que legal. Ele vai produzindo ali, como se ele estivesse pintando aquela moldura, aquela figura, né? Aquela imagem. Olha que legal. Aqui eu fiz rápido, tá? Eu pedi pra ele lá, a gente consegue também administrar até o tempo. Olha que bonitinho. Muito legal. Pra gente só fazer isso com uma foto de alguém, como se alguém estivesse pintando essa foto. Muito legal, não é? Agora, o próximo que eu tenho aqui, que é esse aqui, ó. Tá? Ele chama Label Sheets. Então, vamos ver aqui, ó. Vou procurar aqui, ó. Label Sheets. Já tá aqui. São folhas de etiqueta. Olha que legal. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Vou selecionar o que eu quero e vamos lá. Em folha A4, vou buscar aqui a opção, tá? Do que eu quero. Eu posso colocar qualquer um. E vamos lá. Customizar essa etiqueta. Bom, aqui eu quero colocar todos aqui na horizontal ou na vertical, tá? E continuar. Aqui eu tenho que pôr os milímetros. Eu quero que deixe um espaço aí de um milímetro. Pronto. Na vertical, eu quero... Vou pôr um milímetro também. Aqui um milímetro também. E eu quero colocar quantos aqui, né? Quantos que eu quero naquela folha. Vou colocar em média aí 30, tá? Por folha. Isso é legal quando eu quero fazer vários impressos numa folha pra que eu economize aí a folha. Vou mandar um bilhetinho, vou mandar uma imagem. E já vai sair impresso todos ali. Eu só quero a folha número 4. Então, aqui, ó. Só a 4. Pronto. Exportar. E olha lá. Olha lá. Não sei se você... Ó, deixa eu... Proibir aqui antes. Vamos ver se ele consegue abrir aqui. Ó, tá vendo? Eu poderia ter colocado muito mais aqui, né? Mas aqui, ó. Ó. Sai lá todos os meus... É... Os meus logos ali, tá? Na folha. Claro que saiu muito pequeno, porque eu coloquei um milímetro, que foi muito pequenininho ali. Aí vai dar medida. Tá? Mas é só uma ideia que eu posso colocar vários em uma única folha. Legal esse também. Vamos para o próximo aqui, que é o Type Card. Vamos procurar por ele? Olha só. Volto aqui nos meus app's e vou procurar por Type... Type Card. Tá aqui, ó. Type Card. Tá? Olha que legal. Deixe uma boa impressão no seu cartão de visita. Abrir. Eu vou colocar ali, né? No meu cartão de visita. O meu nome. Tá? Se o Mara. Eu vou procurar uma foto desse meu cartão. Ah, eu quero colocar o meu cartão de visita. Deixa eu procurar um aqui. Ah, no Matemática é Vida. Vai. No logo. Trouxe o logo pra cá. Um título pra ele. Tá? E vou criar. Olha lá. Ele cria... Ele customiza um QR Code pra esse meu cartão. Tá? Olha que legal. Pronto. E quando eu acessar com o meu celular esse QR Code, ele já vai direto pro meu cartão. Deixa eu pegar meu celular aqui e apontar a câmera pra lá. Type Card. Olha que legal. Ele já vai dar os dados aqui, ó. Ele já vai... Será que dá pra vocês verem, ó? Tá vendo? Ele já traz o logo e o meu nome no cartão. Ele é um cartão digital, né? Então, eu posso somente mostrar o QR Code e a pessoa vai nos meus dados ali de redes e de telefone e tudo mais. Muito legal esse também, né? Agora, vamos para o próximo, que é esse daqui, ó. Color 5. Percebem que eu trouxe duas fotos em preto e branco, tá? Então, agora eu vou jogar de novo aqui nos meus app's. Ele sempre vai lá pra baixo. Mas eu vou buscar ele aqui. E vou digitar aqui, ó. O Color... Color 5. Color 5. Tá? E vou selecionar uma imagem aqui, tá? E eu quero que ele vai colorir essa imagem que tá em preto e branco. Olha só. Deixa ele pensar aqui. Vamos ver, ó. Eu selecionei essa daqui e pedi pra que ele fizesse aí... Olha lá. Olha que lindo ficou. Com a inteligência artificial, ele usa as cores que ele acha que da figura é, né? E não ficou muito fofo, gente? Olha que legal. A foto preta e branca, a foto colorida. Então, de repente, posso resgatar aquelas minhas fotos que estão em preto e branco e pedir pra que ele faça a cor aqui dessa minha foto ali. Muito bacana esse também, né? Esse daqui, ó. Vamos procurar aqui, ó. Ele chama... Ó... Deixa eu procurar ele aqui. Ah... Cadê os op-p's aqui? Aqui. Vamos lá. Ó. Back. Background. Eraser. Eu acho que é isso que fala, tá? Então, vamos pensar que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma imagem, tá? Eu quero abrir aqui. Então, eu vou remover o fundo de uma imagem, tá? Olha lá. Eu vou buscar uma imagem. Vamos pegar essa imagem... Ó. Deixa eu pegar uma imagem que tem algum fundo aqui, ó. Vamos ver. Pra poder tirar o fundo dessa imagem, tá? Eu vou tentar procurar... Ver se minha fotografia sai aqui, tá? Então, eu quero remover esse fundo. Claro, eu consigo remover usando o próprio Canva. Mas, se eu tô num Canva gratuito, eu não tenho essa opção, tá? Se eu tô no Pro ou no Educacional, eu tenho. E aqui, não. Nos app's, eu consigo remover esse fundo ali. Olha que legal. Olha lá. Ele já vai remover o fundo da foto. E, ó. Já trouxe ela sem o fundo, tá? Então, de repente, eu não tenho essa opção aqui, que é só pro Pro ou Educacional. Eu tô no gratuito e preciso que remova o fundo da minha foto. Então, usa esse Background Eraser, que é dos app's, tá bom? Então, uma outra opção é esse daqui, que é Cartoonist. Vamos procurar? Olha só. Deixa eu achar ele aqui. Se as app's, ele sobe tudo aqui. Vou procurar aqui, ó. App's e vamos achar o Cartoonist. 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 Cadê? Cartoonist. Achei. Esse daqui é pra criar uma caricatura. Olha que legal. Vou de novo, tá? Então, aqui, eu quero descrever o que que eu quero aqui pra criar uma caricatura. Uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Vamos ver se ele traz isso daí. Eu dou um prompt aqui pra ele e ele vai criar. De repente, eu quero criar uma caricatura minha, né? Então, eu ponho lá uma professora de cabelo curto, segurando os livros de matemática, né? Então, eu posso criar aqui, ó. E formando até cenários aqui. Vamos ver o que ele trouxe aqui, ó. Ele trouxe realmente uma menina. O ursinho não tá na mão, mas tá ali do lado, tá? Se eu quero gerar essa imagem, legal. Então, eu já posso usar ou gerar novamente uma outra imagem. E o que é legal, brincar com os alunos, é de ir montando os cenários. Eles são os personagens, né? Esses cartons aqui. Muito, muito legal. E vamos continuando aqui. Eu tenho esse aqui, ó. Lot Files. Vamos escrever aqui, ó. Aqui. Ó. Lot Files. Olha que legal. Cliquei aqui. O que ele traz aqui, ó? Vamos procurar, ó. Tá vendo? Ele traz GIFsinhas animadas. Olha que legal. Então, de repente, eu quero fazer algo que tenha alguma GIF. Eu posso, inclusive, procurar, ó. Por cores aqui, ó. Eu gosto muito das cores rosa, roxo. Eu posso procurar por paletas aqui que tem, ó, a minha tonalidade, tá vendo? Olha que legal. Eu quero mandar o cartão de aniversário, ó. Tá vendo? Olha que legal. Quero adicionar esse GIF. Adiciono. Olha lá. Ele vai adicionar a minha apresentação aqui, ó. Tá demorando um pouquinho. Pronto. Olha que fofo, ó, que fica. Não é muito bonitinho? Muito legal, né? Então, eu quero agora procurar uma outra. De repente, eu vou trabalhar ali, ó, em Instagram. Então, eu quero, de repente, postar alguma coisa pro Instagram. Será que ele traz alguma coisa? Olha que bonitinho, ó. Olha que fofo com o símbolo do Instagram. Então, eu quero, de repente, postar ali, ó, uma GIFzinha de Instagram. Olha que legal. E ele vem sem fundo já, tá? Olha que bonitinho. Quero adicionar ao meu design também. Então, eu vou adicionar e ele já traz pra cá. Vamos ver como vai ficar. Ele tá pensando ainda, ainda a GIF não tá pronta. Pronto, agora tá. Olha que bonitinho. Então, são GIFs animadas ali, tá? Lotfiles. E esse transcrever o áudio. Esse é essencial. De repente, eu tô lá, né? Eu tô numa reunião. Alguém mandou um áudio, eu não posso escutar, tá? Então, o que que eu vou pôr aqui, ó? Vamos... Esse aqui, ó. Ele chama transcriber. Quer ver, ó? Deixa eu só voltar aqui nos app's. Aqui nos app's, tá? Ó. Trans... Transcri... Transcribe áudio. É esse daqui, tá? Um áudiozinho aqui. Tá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele áudio que me mandaram, ou um áudio que eu já tenho lá no meu computador. Pode até... Não necessariamente precisa ser do WhatsApp, tá? Pode ser um áudio qualquer. Bom, então eu tô aqui, né? Vou buscar o meu áudio lá no meu computador. Que já deve ter baixado no meu computador, tá? Então, eu vou procurar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho por música. Ah, tava aqui, ó. Tá? Eu vou buscar esse áudio. Deixa eu tirar ele daqui. Achei o meu áudio lá. Abrir. Ele já capturou. Eu seleciono a fonte que eu quero. Tá? Eu gosto dessa. Eu gosto do Canva Sans também. Bom, eu quero que transcreva o áudio. Pronto, ó. Ele muito bem, rapidamente ali, ó. Ele já transcreveu o que tava no meu áudio ali, ó. Olá, sou a professora Silmara do canal Matemática é Vida, tá? E se eu for buscar esse áudio ali, realmente ele vai falar isso, ó. Deixa eu buscar aqui nas músicas. Vou até tirar meu fone pra vocês escutarem aqui, ó. Ver se vocês conseguem escutar o meu áudio, ó. Olá, tudo bem? Sou a professora Silmara do canal Matemática é Vida. Vou pôr de novo, olha lá. Ó. Olá, tudo bem? Sou a professora Silmara do canal Matemática é Vida. Boa! Tá vendo? Deixa eu voltar o fone aqui. Então, o meu áudio tava com a professora Silmara. Ele foi lá e fez toda a transcrição aqui do meu áudio. Muito legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Aproveita, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários qual app você mais gostou desse vídeo. E qual que você que não está no vídeo que você recomenda. Quem sabe eu não deixo ele pro próximo vídeo, a sua recomendação também. Um beijo, até a próxima e se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Até mais!